De volta com o Acontece Regional às 7h43, um incêndio de grandes proporções atingiu novamente o Parque Uritaim no fim da tarde de ontem em Taubaté. Fotos cedidas por um telespectador mostram a intensidade das chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Exército estiveram no local para conter o fogo. Foram necessárias seis horas de trabalho para combater as chamas. Não houve feridos, mas esta não é a primeira vez que o incêndio atinge o parque. Nesta semana já foi registrado um incêndio no local. Triste, né? São 7h43, o dia amanheceu com mais nebulosidade na região e é resultado de uma frente fria que passa pelo estado de São Paulo. A torcida é por chuva, né? Vamos ver os detalhes no mapa. As estabilidades estão concentradas no estado e atingem o Vale do Paraíba. A chuva deve vir em forma de pancadas e serve apenas para melhorar a qualidade do ar. Hoje as máximas chegam a 24 graus em Campos do Jordão, 26 em Ubatuba, 28 graus em Lorena e 31 em Caçapava. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack, mercado mundial, né? O segundo maior de cocaína. Os números são de uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de São Paulo, a UFESC. Neste levantamento foram ruídas 4.600 pessoas com mais de 14 anos em 149 municípios do país. A gente vai abordar esse assunto hoje na entrevista de estúdio com o Tenente Orlando Lima, que tem, que é o secretário de Segurança Pública aqui de Taubaté, mas tem um trabalho também voltado para o combate às drogas. Obrigada pela presença. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. O problema não é evitar o acesso do jovem, do adolescente, jovem ou adulto às drogas. É ensinar que esse não é o caminho, né? É, a prevenção começa no lar com a família. Infelizmente, o álcool está entrando com muita facilidade nos ambientes familiares e isso é a porta de entrada para as outras drogas. Então, começa com o pai, com a mãe, principalmente, além das palavras, com bons exemplos, que isso aí, logicamente, que vai trazer aí um fortalecimento da não entrada nas drogas e dizer não àqueles que foram oferecidos a eles. Bom, o Brasil representa 20% do consumo mundial do crack. É um caminho sem volta? Olha, nós temos estudo a respeito de drogas que temos 40 novas drogas em laboratório sendo preparadas para entrar no mercado. E temos a Oxy, que é uma das piores que está aí, que já foi detectada em 13 estados, a apreensão da mesma, e que é pior do que o crack. O crack está dizimando realmente e a nossa situação hoje em dia é realmente algo alarmante e muito preocupante para aqueles que já estão usando. Porque o início é muito fácil e o vício é, com a segunda vez que experimenta, acaba viciando. É muito viciante a situação do crack. O oxi, que é feito aí com cal virgem, com querosene, olha as substâncias. Ele, então, está detonando, vai detonar ainda mais com esses jovens, com esses adolescentes. Bom, vocês realizam o projeto Ação Semear, né, nas escolas. Quais são as histórias, os depoimentos que vocês escolhem? Tem crianças viciadas? Temos crianças viciadas, temos, inclusive, detectamos já na rede de educação, já a situação de, inclusive, um tal de... Eles entregam um plásticozinho com bebida alcoólica, dentro do que eu falo, bebida alcoólica é o início. E temos detectado aqui na cidade de Taubaté uma menina de 9 anos viciada em crack. Então, realmente, a situação é preocupante e temos que estar trabalhando. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas e nós temos várias frentes aí trabalhando, principalmente, com a situação do Ação Semear, que é o projeto de palestras que fazemos. Estamos abertos, se me permite dar o telefone. Claro. 9735-4737. 9735-4737. Está aberto para as pessoas ligarem e nós irmos nas escolas e para familiares, para professores, inclusive, dar palestras e orientá-los. E se você tem alguém na família em situação de dependência química, por favor, procure um profissional. E como é, inclusive, a orientação mesmo, como que os pais podem detectar que um filho é usuário de drogas? Normalmente, particularmente o pai, ele é mais violento com o filho, não deveria. Ao desconfiar de alguma dependência química, deve ser franco com o filho e falar com ele de uma maneira amorosa e uma abordagem firme. E, como eu disse ainda, não ele tentando solucionar o problema, procurando profissionais da área para que possam orientá-lo. Por isso, nós deixamos aqui o telefone à disposição para aqueles que, por acaso, houver necessidade. Então, eu vou repetir o telefone do projeto Ação Semear, 9735-4737, né? Isso mesmo, parabéns. Obrigada pela presença, viu, Tenente? Eu que agradeço a oportunidade que estamos dando, a você, pai, mãe, reze, olhem bastante, mas, principalmente, por favor, evitem a bebida alcoólica nos lares. É a porta de entrada para todas as outras drogas. Muito obrigado. Imagina, obrigada. Bom dia. São 7 horas e 48 minutos, agora tem nossa agenda de empregos. Em Lorena, vagas para eletricista de manutenção, com experiência em máquina de solda, empregada doméstica, engenheiro civil, esteticista, depiladora e pesquisadora de preços. Os interessados devem ir ao PATE. O endereço é Rua Comendador Custódio Vieira, 248 no centro. Informações por dois telefones, pelo 3153-2399 e 3152-1553. Em Caçapava, vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, atendente de balcão, consultor de vendas e cozinheiro para restaurante. Os interessados devem ir com RG, CPF, cartão cidadão e carteira de trabalho ao PATE, que fica na Rua Ladeira São José, número 90, região central. Em São Sebastião, o balcão de empregos do PATE tem vagas para motoboy, recepcionista, esteticista, terapeuta ocupacional e barman. O PATE está na Rua João Cupertino dos Santos, 245, telefones 3892-4606 ou 3892-1600. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem detalhes sobre a fiscalização punitiva para caminhoneiros que começa hoje, agora às 7h49.